Oi pessoal, eu sou Sueli Freitas, seja bem-vindo ao canal. Primeiramente, pessoal, quero pedir a vocês deixem o like, se inscrevam no canal quem for inscrito, ativem o sininho das notificações para receber todas e vamos para o vídeo. Hoje, pessoal, esse vídeozinho vai ser curto, né, gente? Vou fazer aqui, mostrar para vocês o que eu estou fazendo para o café da manhã aqui em Mãe, né, na casa dos meus pais. Vou fazer um angu delicioso. Tem muita gente que conhece por polenta doce, outros conhecem por canjica doce. Então, eu vou fazer aqui, vou mostrar para vocês. Vou fazer com o flocão, gente, que é esse aqui, ó, flocão. Então, eu vou mostrar, eu já coloquei, já está aqui no fogo e vamos comigo ver, gente. Olha, pessoal, ó, está aqui no fogo. Então, eu coloquei leite, flocão, leite, eu botei um leite condensado e uma pitadinha de sal, pessoal, vai ficar uma delícia. Então, olha só, quem conhece este tal famoso angu doce, que é uma delícia, é aproveitar, né, gente? Aqui, esse angu vai ficar muito gostoso. Lembrando, pessoal, é flocão, água, leite, leite condensado e uma pitada de sal, que vai ficar muito gostoso. Vou mostrar o resultado a vocês depois, gente. Por que? Olha aí, pessoal, Zé Francisco trouxe com a olhada e vamos ver se nós fazemos um requeijão daqui. Vai ficar uma delícia. Ai, vai, Zé Francisco, passa aí, logo. Olha aí, Zé Francisco vai coar aí para nós fazer o requeijão. Não vai ser, não. Não vai ser, não. Não vai ser, não. É, pronto. Bota para a mãe logo. Aqui, né, pai, uma coisinha da coalhada, bota com o soro e tudo aqui. Para a mãe comer mais, tá? Vocês vão fazer um queijo, pai, de água na coalhada, bota com o soro e tudo aqui. Vai, Zé Francisco, cai aí, ó. Tá fazendo aí. Tá coando para fazer o requeijão, ó. E eu estou fazendo aqui o requeijão, olha. Tá quase bom, viu? É um creme, pai. É um creme. Ei, tira a mão. Tira a mão, rá, 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 lá, pá. Tá bom, Dodô, aí assim, ó. Pronto, tá pronto o angu, gente, olha só. Bem consistente, gostosinho, delicioso. Vai, Renan, tá aí, ó, ó. Dá para o chocolate, vai. É não, ó. Ó, ele tá melando, deixa ele quieto aí, para ele coar direito. Aí o soro fica aí, né? É, senão o soro tá bom, não entendeu? Ó, mais ligeiro. Vai ficar bom, e o doutor diz que não beba, e se não fica, ele é grande, tem jeito. É, ali. É, aí é pai, aqui, ó. Nem entrou. Ó, o taico aí, ó. Uh! Ah, tá com essa cartinha de tinta para lá, graça. Graça. É graça que tá com... Tá com essa cartinha de tinta lá para a calçada, tinta lá. Ah, tá com essa cartinha de tinta lá para a calçada, tinta lá. É. 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 Aqui é o soro, depois eu vou pesquisar, para ver como aqui, o que faz. Vou rolar a vazia dela. Ah, lembra. Pronto, cuidado, vou lá para a tonha agora. Pera aí, Raí, tchau. Aí, ó. Oi, irmão. Ó o bom aqui, o feijão com oço de bolinha, tá? Ó. Ó. Feijão com oço de bolinha. Ó. Aí fica o retorno. Aí, Maria vai experimentar aí, gente. Tá quente, né? Não tava muito com o doce, não. Pessoal, eu estou aqui, ó. Estou comendo aqui o angô. Tá uma delícia, pessoal. Ah, abre aqui. Abre aqui, rapidão. Pera aí. O que que eu tenho, sério? Façam que vocês vão gostar, gente. Abre aqui, Doba, olha aqui. Digo aqui, ó. Gente, tá gostoso, hein? Tá bom. Não, não vale, não. Não, a gente vai mandar bom. E, gente, graça vai provar agora o angô. Para ver se tá gostoso. Tá grossoso? Tá gostoso? Tá bom. Mãe. Meu tremozinho. Tá bem tremozinho. Aí, pessoal, mãe, vai provar o angô, né, mãe? Vai comer aqui o angô que eu fiz. Ela disse que não queria não, mas vai comer, né, mãe? Na mão. Tá gostoso? Pronto, com o meu, tá de buchê, né, mãe? Não precisa nem a mãe fazer o almoço. Juramento, não me diga. Então, eu me diga com o seu menino. Olha, pessoal, agora eu vou bater no liquidificador. Vamos ver como vai ficar o requeijão. Olha, pessoal, eu vou botar aqui no liquidificador para passar. E fazer o requeijão caseiro, gente. Vamos ver como vai ficar delicioso. Aí, coloca um pouquinho de sal. Para poder dar um gostinho, né? Volto já com vocês, pessoal. Olha, pessoal, eu vou colocar um pouquinho de sal. Só para dar um gostinho. Bater bem até ficar bem cremoso, gente. Bem, pessoal, olha, ficou nessa consistência aí. Quando esfriar mais, é que eu vou colocar na geladeira. Aí, quando esfriar, eu acho que ele engrossa mais. Mas tá muito cheiroso, viu? Tá por seis horas na geladeira. Aí, pessoal, vamos olhar aqui a consistência. Como foi que ficou. Olha só. Bem, é até cremosinho, né, gente? Olha aí. No pão fica excelente, viu? Era bom se tivesse pão, mas não tem, então vou provar assim. Eu acho que se tivesse batido mais tempo no liquidificador, tinha ficado melhor. Mas tá gostoso para comer com pão. Excelente. Então é isso, pessoal. Deixa aí o seu like, o seu comentário. Ativa aí o sininho das notificações para receber todas. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Beijo no coração de todos vocês. Tchau. Tchau.